Parabéns, Paul Feig, parabéns. Você merece os meus aplausos. E eu quero começar esse vídeo já dizendo que A Escola do Bem e do Mal me impressionou. E eu não esperava nada desse filme, nada. Na verdade, assim, ultimamente da Netflix eu tô esperando o mínimo. Mas, até que A Escola do Bem e do Mal foi uma grata surpresa que eu aposto que vocês também vão curtir. Nesse vídeo de hoje, eu quero fazer um apanhado geral do filme sem spoilers no começo e, da metade pro final, falar rapidamente com spoilers sobre o que eu achei do desenrolar minha história e o que eu senti. Enfim, vai ser aquele vídeo dividido, como vocês já conhecem aqui no canal. Eu tô encantado por esse filme. É basicamente o Descendentes da Netflix. E isso me espanta, porque eu esperava que fosse uma bomba. Mas, enfim, antes de eu começar a falar sobre o filme, não esquece de já clicar no botãozinho do like, que eu aposto que vocês vão curtir meu conteúdo. Se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho, que também é muito importante. Então, clica lá, não te custa nada. E, claro, vai lá embaixo e me contar se você pretende assistir um filme e se você já assistiu o que você achou dele, que eu quero muito saber a sua opinião. É sério, enche os comentários lá com a sua opinião, que eu vou amar saber o que todos acharam desse filme. Eu começo essa parte aqui do vídeo já dizendo que eu não li o livro que o filme foi baseado. Eu sei que esse livro tem aí uma legião de fãs, muita gente gosta. Então, eu não vou falar com uma pessoa que leu, se a adaptação tá fiel, se não tá. Até porque eu não sei. Vou falar com uma pessoa que assistiu como entretenimento disponível na Netflix. Como entretenimento, é um filme muito bom, muito bem dirigido, com atores incríveis, que interpretam personagens ótimos e com um roteiro bobinho, mas um roteiro que tá na medida certa, sabe? Não é tão bobo, mas ao mesmo tempo é bobo. Então, ele consegue se encontrar ali no meio termo e tudo se transforma numa coisa muito sutil de ser acompanhada. Na trama, nós conhecemos as melhores amigas, Sophie e Agatha. Elas são muito unidas, mas ao mesmo tempo, as duas são bem diferentes. Em um certo dia, elas são levadas pra uma escola encantada que é dividida entre dois lados. O lado do mal e o lado do bem. Só que cada uma acaba trocando de lado. A Agatha, que é considerada do mal, vai pro lado do bem. E a Sophie, que é considerada do bem, vai pro lado do mal. Elas têm brigas internas consigo mesmas pra decidir o que elas realmente são. E, claro, elas têm que se encaixar naquele local que elas estão. Mesmo que, às vezes, elas não queiram se encaixar, mesmo que, às vezes, elas queiram realmente ir pro lado que elas precisam ir. Então, elas ficam num embate, o filme todo entra. Tem o que ir pro lado do mal, tem o que ir pro lado do bem. Uma hora o mal vai consumir, outra hora o bem vai derrotar o mal, blá blá blá. É aquela história de bem contra o mal que a gente já conhece, a gente já tá aí careca de saber como terminar tudo. Mas, ao mesmo tempo, o filme consegue colocar muitos debates legais sobre o que é ser bom, o que é ser ruim. Será que as pessoas realmente são 100% ruins ou 100% boas? Ou será que nós podemos decidir o que a gente quer ser? E não é um preconceito que vai falar, ah, você é ruim, ah, você é muito boa. A partir do momento que o filme divide essas duas personagens, a gente vê que a amizade delas é uma coisa muito forte. Então, não existe lado bom e lado ruim. Existem duas amigas que foram colocadas em lados opostos e, ao mesmo tempo, uma tenta sempre ajudar a outra, uma sempre estar do lado da outra. E isso acaba impactando no conceito das duas escolas e como o grande mal que vai aparecer vai tomar conta de uma delas e vai fazer com que a maldade se sobressai em torno da bondade. Mas, mesmo com esse enredo meio bobinho, né, meio assim, clichêzão, o filme, como eu disse, sempre tá batendo na mesma tecla sobre você não pode ser 100% mal e não pode ser 100% bom. Você tem que encontrar o meio termo entre isso. E, às vezes, você só tá do lado do mal porque você teve uma virtude errada no passado, mas que você pode consertar. E é muito da hora, sabe? Principalmente pras crianças que vão assistir esse filme, elas vão entender essa mensagem que tá muito implícita no roteiro. A bondade vem do coração da pessoa, vem do que a pessoa quer pregar pras outras pessoas. E a maldade é uma coisa enraizada dentro de você e você pode reverter ela pensando em fazer coisas boas e fazendo coisas boas. Toda a abordagem do Paul Feig, que é o diretor, pra trazer essas tais aí questões pra cabeça do espectador, foi feita de uma maneira tão lúdica, onde ele conseguiu ali criar todo esse universo de uma forma que você ficasse maravilhado, encantado. Os olhos brilham quando você olha todas aquelas cores do lado do bem. E também quando você olha os tons pretos e cinzas do lado do mal. É um contraste de cores, é um contraste de figurinos, é um contraste de personagens. Você vê que o lado bom não é 100% bom. Tem muita coisa que eles acham que é bom e que não é. E o lado mal tem ali suas vantagens. Eles ainda encontram uma bondade dentro da maldade deles. A Sofia N. Caruso interpretando a Sophie e a Sofia Wilde interpretando a Agatha. Tem uma química maravilhosa, que complementa uma a outra durante esse longa. Então as duas conseguem ser ali o peso necessário pra atuação de uma se completar na da outra. E isso é mágico. Isso é uma das partes mais legais do filme. Você sente a amizade que elas querem te propor aí no filme. Você sente a conexão das duas. Então as atrizes funcionaram muito bem pra cada uma das personagens. Elas estão num nível muito bom de performance. Óbvio que uma ceninha ou outra ali é meio vergonha ali. E aquela cena que a Sophie entra naquela sala lá que vai acenar do dedo. Gente, aquilo lá foi ridículo. Na verdade a cena que a Netflix divulgou, que foi essa daí no Toodum, foi uma das piores do filme. O filme tem tanta cena boa e eles vão me divulgar a pior cena. Que foi tosquíssima ela andando. O que foi que eu fiz dela andando, gente? Quem pensou que aquilo ficou legal? Não ficou. Foi a única cena que eu não gostei pra vocês terem ideia no filme. Foi essa que divulgaram. Mas o resto tá impecável. A forma que as duas meninas acabam lidando com as situações e que uma ajuda a outra é o ponto forte desse filme. Sendo que também temos aqui Carrie Washington e Charlize Theron interpretando o lado bom e o lado ruim dessas duas escolas. E assim, esse lado ruim e bom não é assim um grande destaque do filme, né? A Carrie Washington, pra mim, é uma atriz legal. Só que eu olho pra ela e ela sempre tá fazendo um carão quando ela tá atuando. Não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas pra mim a Carrie Washington atua meio que assim, uma mexida na boca assim. E eu fico, nossa, é sempre igual a Carrie Washington. Não que eu ache isso um problema, eu acho até divertido de acompanhar. E a Charlize Theron, cena do mal, gente. A Charlize Theron é magnífica, fantástica, maravilhosa. Adorei. Tudo bem que ela não tem muito destaque. Na verdade, as duas não tem muito destaque. O filme é mais focado na jovens. Porém, quando elas têm que aparecer, as duas aparecem. A dinâmica delas também é legal, porque a farpa entre elas ali, as faíscas que uma solta com a outra, tem um contraste bom, assim como a das duas jovens. Só fiquei um pouco decepcionado com a Michelle Yeoh aqui no filme, porque ela é uma atriz que tem muito potencial e ela só apareceu como participação de luxo. Ela não teve um destaque, ela não teve muita relevância. Então, ela apareceu, fez ali uma coisinha ou outra e saiu de cena. Foi um pouquinho ali meio chato, né? Olhar pra essa atriz ótima, tendo um papel minúcio. Mas isso é uma coisa boba, em comparação ao resto do filme, que foi magnífico. A trilha sonora também acertou. Aquela versão de Toxic que tem aí durante o filme, numa das cenas finais, foi boa. Porém, o conjunto inteiro da trilha sonora até que tá boa. E equiparada ao roteiro do filme, que conseguiu ser legal, passar uma mensagem boa. E a direção do filme, que conseguiu se casar bem com o figurino e com a direção de fotografia. Fazendo assim esse filme se tornar lindo visualmente. Então, gostei demais de A Escola do Bem e do Mal. E eu não esperava gostar. Eu tô chocado que eu gostei, sabe? Parece a Descendentes, como eu disse. É, sei lá, a Netflix conseguiu fazer uma coisa legal, graças ao Paul Feige. Eu só falo que graças ao Paul Feige, porque esse cara nunca erra. Dificilmente erra. Se só errou, foi em Ghostbusters, aquele de 2016. Mas de resto, eu adoro esse cara. E era isso que eu tinha pra falar sem spoilers. Agora eu quero falar rapidamente com spoilers, só destacando algumas cenas. E aquele final. Então, se você não assistiu, para o vídeo aqui. Vai lá assistindo na Netflix. Deixa o like, se inscreve. E comenta lá embaixo se você pretende assistir. Mas se você já assistiu, fica aí comigo pra gente conversar um pouquinho mais com spoilers. Então tá, desde o começo do filme, eu já tava gostando do que eu tava vendo. A atmosfera inicial do filme, a construção da cena inicial. Foi legal colocar o lado do bem e do mal daqueles dois irmãos lutando. E eu senti uma forte vibração de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nesse filme. Não sei se vocês notaram. Mas a cena inicial é com o vilão todo de vermelho. A forma com que ele coordena ali a magia do sangue. Ele fala do caos. Então, igual, idêntico, a cena um pouquinho depois no filme. Onde o maldoso lá, o vilão, acaba passando a magia de sangue pelo espelho pra Sophie. Também foi idêntico a Multiverso da Loucura. Então esse filme foi basicamente baseado na Wanda. Tô zoando, tá? Pessoas que leram o livro. Eu só tô fazendo uma analogia aqui. Mas me lembrou bastante. Mas voltando a falar do filme. Gostei muito da mitologia em torno daquele universo. Era um universo que eu particularmente achava que seria bem bobo. Mas eles conseguiram fazer com que as coisas funcionassem bem e se encaixassem bem. Então eles criaram toda ali uma historinha sobre... Ai, filho do Rei Arthur. Filha do Robin Hood. Então, foi uma coisa bem descendente também. Mas que acabou funcionando pro propósito aqui da história. E no final das contas, colocar cada uma das escolas de lados opostos. E fazer com que elas sempre se unissem ali. Pra uma brigar com a outra. Pra uma ficar competindo com a outra. Isso foi um retrato do que acontece hoje em dia, né? A gente às vezes quer ser melhor do que o outro. Quer competir aqui, competir ali. Competição tá nas veias do ser humano. Ou de seres mágicos, como acontece aqui no filme. Então, eles só retrataram o que a gente ia ver atualmente. Outra coisa que eu achei muito legal aqui também. Foi a abordagem da amizade das duas protagonistas. Que ao mesmo tempo que sempre poderia dar algum problema. O filme conseguia contornar e fazer com que não existisse uma rivalidade entre elas. Óbvio que no último ato existiu a rivalidade. Porque era necessário pra acabar o filme. Mas, no geral, uma sempre tava ajudando a outra. E os conselhos que uma dava pra outra. O empurrãozinho que uma dava pra outra. Sempre era algo que mexia com a gente, sabe? Que no final das contas mostrou aquela cena lá. Da Sophie morrendo. E foi uma cena tocante. Que você fica com a porco no coração. Porque você sabe que ela foi consumida pela maldade. E que ela não queria ser do mal. Mas todo mundo ficou toda hora colocando na cabeça dela. Você é má, você é má, você é má. Que ela acreditou. Sendo que ela não era má. E as pessoas que fizeram ela acreditar que ela era. E no final, quando a gente descobre que ela acaba morrendo, né? E no caso, ela não morre. Mas até a cena da morte ali. Da Agatha segurando lá no braço. Foi uma cena bonita demais, sabe? E aliás, agora pensando bem. O nome da Agatha faz ligação com a Agatha Harkness de WandaVision. Meu Deus, esse livro é uma cópia da história da Wanda. Tô zoando novamente, tá? Fãs do livro. Tô só zoando. E outro conceito abordado aqui no filme foi o do beijo do amor verdadeiro. Que é uma coisa que sempre acontece em contos de fadas. Só que ele não era o amor verdadeiro dela. Mesmo que ela tentasse, mesmo que ela sentisse o medo. Mesmo que ela quisesse fazer isso pra sair do lado do mal. Não rolou. Mas as tentativas, pelo menos, foram hilárias. E o final do filme, como eu disse na parte spoiler. É um pouco previsível. Mas ainda, é aquele final que eles conseguiram concluir o arco narrativo das duas personagens. Então eles trouxeram a derrota do vilão pela mão ali das duas, né? Que as duas se uniram pra conseguir derrotar o vilão. E isso acabou consertando os problemas anteriores que elas tiveram. Fazendo com que uma não desiste da outra. Que uma tivesse resiliência em cima da maldade. É um ponto alto do filme que, mesmo que se torne clichê, ainda a cena foi muito bem dirigida. E conseguiu conectar os pontos que foram iniciados lá no começo do filme. E o ponto se conecta ainda mais em relação a essa amizade. Já que o foco do filme é a amizade em si. E retratar a maldade e o bem em torno dessa tal amizade. Que, no final das contas, a Agatha ficaria ali na escola do bem. Pra ficar junto com o príncipe Tedros. E a Sophie voltaria lá pro vilarejo das duas. Pra viver novamente lá e cuidar da mãe da Agatha. Mas a Agatha poderia ter ficado e ela decidiu não ficar aí com a amiga dela. O enredo das duas se complementou e se finalizou nesse ponto de uma maneira ótima. E pra concluir aqui e acabar esse vídeo de hoje, o final do filme deixa uma pontinha solta ali em aberto. Pra uma possível sequência que provavelmente vai acontecer. Esse filme tem cara que vai fazer sucesso. Então a gente percebe ali que o Rafael abriu um portal entre os dois mundos. Ele jogou uma flecha. E depois a gente vê uma adaga acertando a flecha. E o filme se finaliza nesse ponto com a narradora que é maravilhosa. Interpretada pela Cate Blanchett. Gente, a narração dela durante o filme. As meninas ouvindo a narração dela. Essa cena foi hilária. Mas o filme se finaliza falando que aquilo foi apenas o começo que a gente viu aqui nesse primeiro filme. Ah, e no final também as duas escolas do bem e do mal acabaram se unindo. E as virtudes das duas provavelmente no segundo filme vão ali entrar em colapso. Porque uma escola gosta de ser feia, outra escola gosta de ser bonito. Uma escola só se defende, outra escola ataca. Então isso vai entrar num conflito muito bom pra uma sequência. E eu quero muito ver o que vai acontecer. Mas era isso o vídeo de hoje. Gostei muito desse filme. Por isso que eu até fui falante aqui nesse vídeo. Falei até demais. Mas espero que vocês gostem tanto quanto eu. Me conta o que vocês acharam nos comentários. Me conta o que vocês esperam pra uma sequência. Não esquece de deixar o like que é muito importante. E claro, se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho. Gente, eu fico por aqui. Grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.